Diga lá, meu coração, da alegria de rever essa menina E abraçá-la e beijá-la Diga lá, meu coração, conte as histórias das pessoas Nas estradas dessa vida Chore essa saudade estrangulada Fale, sem você não há mais nada Olhe bem nos olhos da morena e veja lá no fundo a luz Daquele sol de primavera Durma com a criança no seu colo Sinta o cheiro forte do teu solo Passe a mão nos seus cabelos negros Diga um verso bem bonito e vá embora Diga lá, meu coração, que ela está dentro do seu peito e bem guardada E que é preciso Mais que nunca Prossegui Prossegui Diga lá, meu coração, que ela está dentro do seu corpo Diga lá, meu coração, que ela está dentro do seu corpo